Música Meu Senhor, és vim aqui Pra o melhor contigo de ti De adorar, de coração Ser fiel com o Senhor pra mim No meu coração, Senhor, está De Senhor, levanta minha alma Com tuas mãos, vem me tocar Faz teu Espírito descer sobre mim Vem me abraçar Meu Senhor, vou Preciso dar uma vontade Essa dor Vem e faz morar Tuas presenças, Senhor, me satisfaz Tuas presenças, Senhor, me satisfaz Vem e faz morar Vem e faz morar